O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Alguns moradores da Rua D, no residencial Sol Nascente, já vinham tomando conta do cachorro. Todos os dias, ele recebia comida e água. De acordo com os vizinhos, aqui moradores da Rua D, no bairro Sol Nascente, o cachorro costumava ficar aqui nesse beco dessa casa. Aqui ainda é possível encontrar a água que todos os dias os moradores colocavam para ele e também comida. Era aqui que ele se alimentava. E foi aqui também, nesse local, que a dona dessa residência encontrou o cachorro já gritando, muito machucado e com uma perfuração de faca nas proximidades das costelas. Ela acionou algumas pessoas, acionou os vizinhos e os vizinhos fizeram uma vaquinha para que o cachorro fosse atendido e tratado os ferimentos. Nesse momento, ele está na casa de uma outra vizinha que está cuidando do animal. Os cachorros sempre vinham para esse local aqui? Ficavam no beco? Conta para a gente. Sempre dava comida para eles, os vizinhos, eu, a vizinha aqui de cima também. Agora ele está bem aqui. A senhora descobriu que ele estava furado como? Ele chegou um de mim gritando. Estava bem aqui, eu estou operada, hoje estou com 28 dias de operada. E aí ele chegou aqui, eu pedi socorro para os vizinhos, botei nos grupos. Aí o meu amigo Magão arrumou uma pessoa para vir cuidar dele. Estava indo cuidar, fazer tratamento dele. E ele está sofrendo ali, está comendo, está bebendo. Na clínica, foi detectado que o cachorro, além de ser esfaqueado, também recebeu algumas pancadas na boca e no corpo e estava com a pata quebrada. Além de tratar os ferimentos, o veterinário teve que imobilizar com gesso a pata do animal. A nova casa do caramelo, como é chamado agora o cachorro que foi adotado pelos vizinhos, é essa aqui. E o dia inteiro a vizinhança fica dessa forma, se revezando, trazendo alimentos e medicamentos para que o caramelo se recupere o quanto antes e possa proporcionar momentos de alegria para toda a vizinhança aqui do Residencial Sol Nascente. Triste, né? Porque uma pessoa que fez isso com ele, não tem pena nem dele mesmo, praticamente. Está sem coração. E aqui era a dona dele e disse que era para poder sacrificar o cachorro. Ao invés de a gente sacrificar a morte desse cachorro, nós peguemos e acolhemos ele para poder cuidar dele, né? E ter mais atenção para ele, para ele poder ter força e de coragem, vontade, para poder sobreviver, como ele também está lutando aqui até hoje. Todos os dias aqui os vizinhos fazem um revezamento. É, aí traz comida para ele, estamos dando remédio, medicamento para ele, para poder ele ficar firme e forte, para se recuperar. O desafio agora para os moradores é tentar identificar o agressor do caramelo, para que seja denunciado para as autoridades.